Há Tanto Tempo Pois se você eu não ando e nem mando na minha vida Nem me convenço que a solução seja a despedida Vamos tentar outra vez, fazer o que a gente não fez E consertar o que o tempo quebrou, reescrever nossa história de amor Dizer as palavras que a gente esqueceu e dar cada beijo que a gente não fez Fazer um amor diferente, é acender essa chama na gente Amar todo dia, regar nosso amor, tentar acertar onde a gente não deu Pois se você eu não ando e nem mando na minha vida Nem me convenço que a solução seja a despedida Vamos tentar outra vez, fazer o que a gente não fez E consertar o que o tempo quebrou, reescrever nossa história de amor Dizer as palavras que a gente esqueceu e dar cada beijo que a gente não deu Fazer um amor diferente, é acender essa chama na gente Fazer um amor diferente, é acender essa chama na gente Amar todo dia, regar nosso amor, tentar acertar E consertar o que o tempo quebrou, reescrever nossa história de amor Dizer as palavras que a gente esqueceu e dar cada beijo que a gente não deu Fazer um amor diferente, é acender essa chama na gente Amar todo dia, regar nosso amor, tentar acertar Onde a gente chegou Onde a gente chegou Amar todo dia, regar nosso amor, tentar acertar E acertar o que o tempo quebrou, reescrever nossa história de amor Obrigado.